Música Então vamos lá pessoal, já estamos aqui no jogo com a minha Flip Lore Factory New Douradinha E pra combinar com ela, na verdade ela tá aqui pra combinar com a minha nova AK-45 Música E aí galera, mais um vídeo aqui no canal cachorro no 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO no canal Mais um vídeo onde eu converso com vocês Enquanto vocês me escutam, eu fico fazendo alguma coisa aleatória aqui no CSGO E seguinte galera, hoje eu estarei ensinando para vocês a como craftar e deixar qualquer skin do CSGO souvenir Para mandar real, ela não vai virar na teoria uma skin souvenir Porém, ela vai ficar praticamente igual uma skin souvenir Afinal de contas, eu estarei colocando 4 adesivos dourados na skin E isso, pelo menos eu acho, eu não fiz ainda Mas eu acho que vai deixá-la muito, muito mais bonita Então já já eu conto para vocês qual skin eu estarei colocando 4 adesivos dourados Por que eu estarei fazendo isso? Quais adesivos dourados eu escolhi? E quanto mais ou menos vai custar essa brincadeira? Antes de tudo, eu gostaria de explicar para vocês que eu estou com um problema muito sério no meu PC Que é o seguinte Parece que meu computador não está mais reconhecendo o meu mouse Tipo assim, eu coloco USB, ele funciona Então, ó, eu estou usando aqui o mouse Embora ele esteja meio bugado, né, esteja meio falho Está funcionando Porém, meu mouse é da Razer E o aplicativo da Razer, o Razer Synapse Ele não está reconhecendo o mouse Então eu não estou conseguindo colocar o DPI que eu costumo colocar Então, tipo assim, a sensibilidade está louca, mano Está louca Não está pegando muito bem, mas a sensibilidade está muito alta Eu não estou conseguindo jogar Está horrível, cara Está horrível Está realmente muito difícil E é por isso que eu não estou trazendo vídeos competitivos nesses últimos dias aí Está realmente bem complicado Está realmente muito difícil Eu vou buscar comprar um mouse ainda hoje, né Eu vou sair, vou ver se eu acho algum mouse bacana no preço bom Caso contrário, eu terei que comprar pela internet Aí, o único ruim aqui Demora um pouco mais, né, para chegar Mas eu espero que eu consiga arrumar isso o quanto antes E galera, se vocês apoiam esse tipo de vídeo Onde basicamente eu converso com vocês, assim Fica o CS de fundo Sem minha facecana e nada do tipo, né Só mais um vídeo um pouco mais relaxante Eu pelo menos adoro ver esse tipo de vídeo de CSGO aí no YouTube Se vocês apoiam Se vocês gostam E querem mais vídeos desse tipo aqui no canal Deixem um like Vamos tentar bater aí 5 mil likes nesse vídeo Eu sei que a gente consegue E caso esse vídeo bata 5 mil likes Eu farei o sorteio de um adesivo dourado Sim, adesivos dourados São caros E caso esse vídeo bata 5 mil likes Eu faço um sorteio de um adesivo dourado De um jogador brasileiro Mas independente desse vídeo pegar 5 mil likes ou não Eu já estou fazendo um sorteio de um adesivo De um jogador DSK pra vocês Para participar do sorteio É só comentar aqui no vídeo Hashtag Souvenir Comentou aí hashtag Souvenir Deixou o like no vídeo Você já estará participando do sorteio De um adesivo de algum jogador DSK Gaming E aí daqui 24 horas Você volta nesse vídeo E verifica se o seu comentário foi fixado Caso tenha sido você manda o seu trade link E eu lhe envio o adesivo, beleza? E seguinte galera A skin que eu estarei personalizando hoje Com 4 adesivos dourados E fazendo ela virar uma Souvenir É a minha AK-47 Vulcan Porque pra quem não sabe Não existe AK-47 Vulcan Souvenir Porque não são todas as skins do CSGO Que existem em sua versão Souvenir Por exemplo Existe Dragon Lore Souvenir Porém não existe uma Medusa Souvenir Assim como também não existe uma Vulcan Souvenir Como eu já disse antes E hoje eu estarei fazendo Essa Vulcan virar Souvenir Como? Estou colocando 4 adesivos dourados Eu já comprei os adesivos Estão no meu inventário Eu escolhi 4 adesivos De 4 jogadores diferentes E cada jogador que eu escolhi Tem um motivo especial São 3 brasileiros E 1 gringo Então já já eu mostro pra vocês Eu não sei o que está acontecendo comigo Que antigamente Eu gostava da arma lisa Assim ó Sem nenhum adesivo Hoje eu já estou gostando De colocar uns adesivos ali Uns adesivos aqui Eu acho que deixa a skin Muito, muito mais bonito Estou começando a ter uma mente de colecionador Isso é ruim Porque isso vai fazer com que eu gaste muito dinheiro Já gastei uma boa grana Pra comprar esses adesivos Custou aí tudo Custou em torno aí de 60 dólares Todos os adesivos juntos Só que eu acho que a skin vai ficar Muito, muito da hora São os adesivos dourados, cara Brilhantes Eles são muito lindos Então galera Sem muito mais enrolação Bora lá pro meu inventário E bora craftar A minha K47 Vulcan Souvenir Então beleza galera Estamos aqui já no CSGO Vamos aqui para o meu inventário E aqui estão os 4 adesivos dourados Que eu escolhi Para estar colocando Na minha K47 Então vamos lá Primeiramente o adesivo do Taco Esse adesivo aqui Eu já tinha um dele Na minha K47 Só que eu tirei E comprei outro Porque Seguinte Eu tinha colocado o adesivo do Taco Na K47 Com uma posição que agora Ficará outro adesivo Porém Já que eu gosto muito do Taco E que na minha opinião No último Major Ele foi o melhor jogador da SK Foi o que mais representou lá Os brasileiros Então eu estarei colocando Aqui o adesivo do Taquinho O outro É o Phelps Que agora joga na equipe Da Não Tem Como Junto com o FNX Com o Lucas Com o Henrique Com o Beach É um cara que eu gosto muito É um cara que jogou aí Pelo menos o seu último Major Pela equipe da SK Nada o impede de estar jogando Outros Majors futuramente Mas é um cara que eu gosto bastante E eu também estarei colocando O adesivo dele Na minha K47 O outro aqui É o Tarik Que Mano Eu assisti praticamente Todos os jogos da Cloud9 Principalmente nessa reta final E esse cara O que esse cara jogou no Major Não é à toa que ele foi MVP Então Eu estarei colocando O adesivo dele O cara realmente jogou Muito, muito, muito Então também estarei colocando O adesivo do lado dele aqui Do Major Boss 2018 Porque o cara Jogou muito, mano E por último Um adesivo do KNG Eu vou falar a verdade Para vocês, galera Eu sou muito fã do KNG O KNG Na minha opinião Assim É com certeza Um dos melhores jogadores De CSGO Do mundo O cara joga muito Infelizmente Ele teve alguns problemas Aí, né Ou o que impediu De ele continuar No cenário internacional Pelo menos por enquanto E o adesivo dele Eu peguei de outro Major, né Peguei do PDL Major Krakorva 2017 Foi o Major Que ele jogou pela Immortals Chegou na final E ele jogou muito Quem assistiu aquele Major Sabe o monstro Que o KNG foi Então eu peguei Esse adesivo aqui Para dar uma diferenciada Na K47 Não ficar tudo igual E acho que vai ficar Muito bacana também Então vamos lá Vou começar colocando aqui O adesivo do Felps Então bora clicar aqui Em aplicar adesivo Vou selecionar a nossa Acazinha E o adesivo do Felps Tenho quatro posições Para colocá-lo O do Felps Eu vou colocar aqui Bem nessa segunda posição Da esquerda para a direita Na segunda posição Acho que vai encaixar bem Então vamos colar aqui O adesivo do Felps Continuar Usar adesivo Então já colocamos um adesivo O próximo que eu irei colocar É o do Tarik Tarik, Tarik Eu não sei como se pronuncia Da forma correta Enfim Vamos colocar aqui O do Tarik, Tarik Não sei Enfim O dele ficará nessa terceira posição Da esquerda para a direita Então ele ficará Aqui do lado direito Do Felps Acho que vai ficar bacana Então bora colar O adesivo do Tarik Mano Nossa Nossa com a 47 Aos poucos aí Está virando uma skin souvenir Olha como está por enquanto Está legal Eu achei que está muito legal Vamos colar agora O adesivo do Taquinho E o adesivo do Taco Vai ficar ali Na ponta Então o adesivo do Taco Será o primeiro Bora colar aqui O adesivo do Taco Usar adesivo Olha como está a nossa casinha Está realmente parecendo Uma Vulcan Souvenir Pessoal Nossa está muito da hora E por último Agora para completar A nossa AK-47 Vamos colocar O adesivo do KNG Aqui na ponta Não tem outro lugar Para colocar E a nossa AK-47 Vulcan Souvenir Está pronta Está muito linda Mano Está muito linda Achei que ficou demais Agora vamos ver Como fica essa AK-47 Lá no jogo Já está equipada aqui Eu vou equipar também Essa Flip Lore Factor New Para combinar os dourados Com os dourados Se bem que essa feira Também combina com a Vulcan Enfim Vou colocar aqui Só de brincadeira E antes Nós vamos renomear A nossa AK-47 Deixa eu colocar aqui Uma Namer Tag Autorizar Beleza Pronto Vamos renomear aqui A nossa AK-47 Para Souvenir AK-47 Será que tem como colocar Esse tracinho aqui Então vamos lá pessoal O nome da nossa AK-47 Será Souvenir AK-Vulcan Então eu queria colocar O traço 47 Só que infelizmente Não tem como Que acaba excedendo O número limite De caracteres Então vai ficar Souvenir AK-Vulcan Vamos colocar aqui A nossa etiqueta Usar este nome E pronto Agora vamos ver lá no jogo Como está essa beleza Vamos lá pessoal Já estamos aqui no jogo Com a minha Flip Lore Factor New douradinha E para combinar a coisa Na verdade Ela está aqui Para combinar Com a minha nova AK-47 Vulcan Souvenir Cara Achei que ficou assim Ficou mais bonita Do que eu esperava Ficou muito Muito top Como eu disse Já anteriormente Para vocês Eu estou começando A curtir muito Skins personalizadas Com adesivos Então eu já estou pensando Há muito tempo Em personalizar Essa minha Vulcan Com 4 adesivos dourados Aqui né Um adesivo do Taco Do Felps Um do Taric E um do KNG Achei que ficou legal Achei que esse último Adesivo aqui maior Um pouco mais Mais exagerado Deu um contraste Bacana para skin E é isso aí Manos Além de comentarem Aí no vídeo Hashtag Souvenir Para estar participando Do sorteio De um adesivo De um jogador DSK Se o vídeo Bater 5 mil likes Eu faço um sorteio Também de um adesivo Dourado Do Taquinho Mano Do Taquinho Que foi o cara DSK Que representou Então Para quem não entendeu Agora já está rolando O sorteio De um adesivo Normal Não dourado De um jogador DSK Então para participar É só comentar Hashtag Souvenir E caso o vídeo Bata 5 mil likes Eu faço um sorteio De um adesivo Dourado Do Taquinho Beleza E além disso Eu quero que vocês Digam nos comentários Qual a próxima arma Que eu posso estar Personalizando Com adesivos Dourados Ou adesivos normais Adesivos Simplesmente bonitos Eu preciso então De verdade Do apoio de vocês E é isso aí Galera Espero de verdade Que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Lembrando Que eu estou postando Vídeos todos os dias Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Para não perder nenhum vídeo No canal Não se esqueçam de entrar No CSGO Magic E na Black Store Na Black Store Você pode comprar Qualquer skin do CSGO Lá você pode comprar As skins que estão No mercado deles Ou você pode também Encomendar E as skins chegam No mesmo dia E no CSGO Magic Você pode estar dando Uma boa apostadinha Caso você tenha Uma skin sobrando Você pode apostar lá E tentar um Profit Muito louco E é isso aí galera Espero de verdade Que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Eu, Rio Ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho